Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Anime Fighters Esse jogo que vocês amam, que vocês gostam e tudo Não é Brócolis Frutas, mas Brócolis Frutas esteve hoje mais cedo Então estamos aqui hoje com o segundo vídeo do canal Pra vocês apoiarem, deixem aquele like zumbolado Comentem, estrelinha aí pra eu dar dano... Esse está dando coração Não se esqueçam também que o canal tem um Discord E o Seja Membro aqui no canal É... 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 É do lado de se inscrever que fica o Seja Membro Como vocês sabem também, eu acabei pegando Acabei... é porque eu não peguei com vocês, né? Eu peguei em off, mas eu estou com 3 lendários É só isso que eu tenho Mas hoje eu sei que tem um Mystical Mystical Eu não sei se é nem assim que se fala Deixa eu ver aqui, ó Só pra não falar abobrinha É... não é nenhum desses Deixa eu vir pra cá pra ver se tá aqui, ó Mystical Acho que é assim... não sei como é que se pronuncia Mas a minha meta hoje é ele Se eu conseguir pegar os outros desse mundo Como eu tô no mundo de Naruto ainda, na... na vila Eu gostaria de pegar todos Sendo que eu não vou... é... eu vou pegar todos Porém eu não vou ficar com todos Porém, eu gostaria de tentar, pelo menos De... tentar não Eu quero conseguir o Mystical Eu... eu juntei um pouco de dinheiro Tudo bem que... já daria pro próximo mundo Mas como eu não tenho personagem nenhum ainda aqui Eu também não fiz todas as missões Aí complica, né? Um pouco pra eu ir pro... Pra eu ir pro próximo mundo Mas... nós estamos aqui para girar Gastar todo o meu dinheiro e ficar pobre novamente Nesse joguinho maravilhoso Você vem aqui, ó Gira... aperta aqui e deixa ele girando Vai girando sozinho aí Que eu não ligo Um raro, beleza Não é nada ruim Bora ver pro próximo Vem o que vem pro próximo Comum, é... É, né? É, é... Eu quero meu dinheiro um pouquinho mais bem gasto, né? Tudo bem, vai Calma, é... Eu acho que eu tô com sorte Só que eu não sei o quanto Um épico Aí... Já melhorou, já melhorou, já melhorou Melhor que nada O outro comum Bora, bora O próximo vai ser um lendário e depois um místico Ou um místico, depois místico, depois místico, depois lendário Se eu pegar dois místicos no vídeo de hoje Já tô satisfeito Eu não sei se eu vou gastar tudo Provavelmente não Porque demora muito E é de um em um ainda, cara Assim vai demorar bem, bem, bem mais Mas é isso que eu pelo menos desejo, né? Bora, bora Bora ver qual é o próximo aqui, ó Outro épico Já tá bom Level 10 ainda Eu acho que eles são mais fortes do que meus lendários Mas eu acho que... Eu não sei se compensa Aí vocês falam pra mim Eu não sei se compensa eu pegar esse épico e equipar ele Aqui, ó Deixa eu dar um stop aqui rapidão Tem um comum Eu não sei se compensa mais Eu... E... Vai lotar daqui a pouco Eu não sei se compensa mais eu ficar com eles, ó Ah, não Eles são mais fracos ainda Então nem compensa Eu ia perguntar se compensava eu ficar... É... Equipar os épicos E usar o lendário pra evoluir o épico Mas aí... Ou ao contrário, né? Mas pelo jeito é... Nada não Mas bora ver o que vem aqui O outro comum Eu quero o meu mystical Mystical Eu juntei muito dinheiro Muito Muito tempo pra mim, né? Porque pro jogo em si é quase... Isso aqui não é nada, né? Não é o pó da rabiola Mas eu juntei um bocadão aqui, ó Bora ver o que vai vir pra mim Um outro comum, cara Outro comum Vai, vai, vai Eu quero um forte Magnífico Esplêndido Bora, bora Vai, eu confio Eu já tô com o dinheiro Bora E vocês comentaram também que o... É... O autoclick era permitido Eu até usei ele agora Eu tô usando ele agora É bem mais fácil usar Quando você tá usando ele Eu vi que também tem um negócio de clique Mas era pra você comprar Aí... Outro 500, né? Mais pra frente Talvez Não sei Deixa ele quietinho lá na dele Por enquanto E nós vai assim Aqui, ó Bora, bora, bora E um outro comum Bora Um épico, vai Só mais um épicozinho Dá pra evoluir já meus lendários? Bora Só mais... Ó, só tá vindo comum Eu não sei se esse daí é o Sasuke, o Itachi Mas tudo tira mesmo Não muda nada Ali... Eu sei que o épico é o Gara Tirando isso O resto não faço a mínima da mínima ideia Aliás, é aqui Que eu vejo É porque eu agora tô aqui Mas não dá pra ver Deixa eu... Assim que eu acabar tudo aqui Eu saio É nada Eu vou encher tudo 75 bonecos E eu não vou conseguir Aqui Cara, eu gastei muito dinheiro E a... Tipo, eu gastei muito Mas quase não desceu ali do lado Eu pensei que o vídeo de hoje Eu já... Vamos por essa altura do campeonato Eu já estaria sem nada Mas aqui eu ainda tô com muito Muito dinheiro Aqui, bora, bora Um raro Tá certo Tá certo Bora Eu quero... Eu quero um... Eu quero um bom Quero um mystical Mystical Um lendáriozinho Eu já vou estar satisfeito Com o lendário que eu... Pelo que eu vi era o Kakashi Kakashi Isso... Ou não, né? Porque também o... Fica só cinza Não dá pra perceber muito bem Mas eu acho que é um Kakashi Aqui, ó Pera aí Pera aí Bora escolher esse Stop, stop Stop E tem um negócio aqui, ó Ahn... Eu não sei o que... O que aconteceu Ah, esse daqui, ó Klein Esse daqui é a única coisa que eu vi A outra coisa era isso daqui, ó Aqui que aparece O... Esse daqui é a quem eu tô pensando Isso daqui é... Ó... Se esse daqui for o... Esqueci o nome dele O... Minato Namikaze Se ele for, eu quero ele Aqui eu acho que eu rasteiramos Cabelozinho liso O resto eu não faço a mínima ideia Eu acho que aqui deve ter um mundo de... Attack on Titan Cheguei aqui na criodinha Não sei como é que fala Mas eu tô ansioso pra chegar logo nesse mundo Mas bora Próximo, bora Eu... Eu vou chegar até os 60, 50, mais ou menos ali É, de dinheiro Mas enquanto não chega O pior que eu fico apertando Só que... Sendo que nem precisa Bora, bora, bora Eu seria... Se teve essa forma de girar mais rápido Eu sei que tem como girar tipo de 6 em 6 Enquanto em alta Deixa eu ver se tem como aqui pra mim também Aqui vem... Agora vem o Místico É, não vem... Cara, qual é meu azar? Aqui, ó R... R? Como assim, Max? É... Ah, não Não esquece É no Q Bora ficar no Q mesmo Fica no Q Olha de 1 em 1 aqui Olha que maravilha É bem melhor de 1 em 1 aqui Não... Não complica ninguém Não atrapalha ninguém Bora Ah, é comum, cara Eu não acredito Aliás, vocês não viram o vídeo de ontem Minha primeira vez... Primeira vez entre atos Minha primeira vez lá no... Lá no Anime Fights Nesse jogo maravilhoso Ó, mais um épico É... Dá uma passadinha lá Rapidão O vídeo foi... O vídeo... Acho que os vídeos estão sendo postados às 6 horas Eu não sei Ainda como eu falei Tá em regulamento Tá em... Tá em análise Mas entra aí Entre as 5 e as 6 horas Que vocês vão ter vídeo novo aí no canal Às 6 horas É, às 6 horas Tanto faz Ó, mais um raro Esse daqui eu queria saber quem era Esse daqui... Nem pelo cabelo eu consigo conhecer Esse daqui eu acho que é o Sasuke, né? O mais parecido, pelo menos Eu acho Aqui, ó Já vai lotar daqui a pouco E meu dinheiro é Meu dinheiro tá lá do mesmo jeito Não vai vir um lendário O que é isso? Tático... Tático... Hã? Por que ali tá escrito Tático E um... Um ali? Ó, eu não vou mexer nele Vocês vão comentar aí O que... O que ele quer dizer Eu também agora fiquei bugado Eu não sei... Eu não faço a mínima ideia do que ele quer dizer Mas deixa ele ali guardadinho No cantinho do carto dele E o que me resta é só ficar aqui, ó Esperando, esperando, esperando E só vai acontecendo aqui, ó Mais um raro Ah, cara É sério que só vai ter isso? Não vai vir um lendário Um lendáriozinho Vai vir... Um lendário... Eu só quero... Eu quero um místico Mas agora eu tô querendo só um lendário Um lendáriozinho De coração Não... De... De xodozinho do... Do apaixonado Por favor Mais um raro Ai, ai Meus lendários pelo menos vão ficar... Eu acho que level... 10... Não, 10 não Vai ficar bem mais do que isso Deve ficar um level 50 Eu acho Não, 50 também é muito Ou é 25, vai É 25, 25 25 eu acho que é um... É um número bom Bora Eu tenho certeza que vai vir no 75 Quando faltar só um espacinho Vai vir um lendário Bora Um comum Esse daqui eu acho que é... Eu vou falar que é o Itachi Porque eu não faço a mesma ideia Aqui Eu vi alguns vídeos antigos E era mais específico Antigamente Tipo O personagem Só que eu não sei se... O que aconteceu pra eles tirarem isso Mas aqui Bora Simbora Vai encher tudo Sério? Sério? Tava falando sério pra mim? Não vai vir um Um Esse daqui é o último Não vai vir um Mais um épico E ó Vem um negócio aqui É, eu não sei o que é isso Eu não vou mexer neles aqui Deixa eu já vir aqui ó Aqui bloquear Eu vou bloquear esse daqui também Cadê o outro? E esse daqui também O resto Não tem diferença Então Só desbloqueio aqui ó Pronto Agora aqui eu vou botar por força Quais são os meus fortes? É, eu imaginei Então aqui no... Não, isso aqui não Troféu também não Estrela É, também não Não muda nada Aqui não mudou nada Aqui deixa eu ver 7, 6 e 5 Eu vou evoluir o de 7 Aqui ó Foz É, aí eu vou colocar Esse, 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 esse Vou colocar a primeira linha aqui Só pra ver quanto é que vai Foz no Selection Yes Brown, brown Tchum, tchum, tchum E, e Qual foi? Foi pra qual level ele? Level 8? Será que vai evoluir de novo? É, foi level 8 É, não é ruim não Eu não vou falar que é ruim Mas eu quero equipar Mais ou menos tudo Pelo mesmo nível Então aqui Calma aí Foz Então esse, 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 esse E, acho que é só esse daqui Foz no Selection Yes E bora ver o qual level que ele vai Level 8? O mesmo que o outro? É, level 8 Aí sim, aqui ó Foz Esse daqui eu sei que não preciso gastar muito É só esse daqui ó Eu acho que já é mais do que o suficiente Então aqui pronto E, e, e Bora, deixa eu ver 8, 8 e 8 Tudo bonito Tudo sincronizado Aqui, esse daqui eu não vou mexer Do jeito que tá Vai ficar Ó, ele dá mais dano esse daqui meu Pera aí Pera, pera Calma aí Calma que eu quero entender isso Porque ó 76, 76, 76 Esse daqui é o da 82 Por que dá 82? Esse daqui pelo jeito tá forte Eu só não sei o porquê ele tá forte Ahn Ué Eu não vou mexer nele Como eu falei Vou deixar ele paradinho aqui E vocês comentam Aí o que eles O que era pra eles Servir Pra que ele serve no caso Eu vou Esse daqui Tá mais perto Pra o level 9 Vou gastar esse Esse, esse daqui Esse, esse daqui Esse daqui também Esse daqui E só essa fileira aqui Pronto Acho que esse daqui já Mais do que o suficiente Pelo menos Para mim Agora, agora né É o que eu O que mais acho Que tá próximo pra mim Aqui já foi É 130 de dano Tá dando muito dano ele Deixa eu ver se eu consigo Colocar esse daqui também Aqui ó Fuse Deixa eu ver qual Que fica bom aqui Eu vou gastar esse Esse, esse Esse daqui ó Essa fileira toda aqui ó Tome, 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 tome Tome, tome, tome Vai sobrar alguns aqui É, dá pra eu gastar um bastante ainda Esse daqui eu vou gastar um pouquinho mais É, você vem com esse daqui E Acho que esse daqui já tá bom Aqui Fuse Deixa eu ver qual vai ser o level dele É, isso daqui é o que Eu não sei onde é isso daqui Mas tudo bem Aqui ó Deixa eu ver o dano Que tá dando 120 É, não, mas tá dando bom dano Aqui ó Fuse Como esses daqui são fraque Eu não vou usar pra nada Então né 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 Mais do que o suficiente aqui E esse daqui eu vou deixar também Vai que eu Onde eu preciso dele Mas não sei Aqui ó 94 Cara, mas eu tô dando muito Muito dano aqui ó Deixa eu fazer um teste Esse daqui é fraquinho Mas ó Ó, 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 ó Vrrrum O celular tu clica agora Que a carina também é mais rápido né Agora eu tô forte Eu tô Não tô muito forte Mas tô bem mais forte do que eu tava antes Que antes era uma demora Pra eu conseguir fazer tudo Tudo, 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 tudo Mas é que deixa eu girar Só mais um pouquinho vai Não faz mal pra ninguém Só mais um pouquinho vai Eu sei que você vai me dar Mais alguma coisa boa Eu sei que você vai me dar algo bom Eu vou girar até o 15 aqui Quando chegar no 15 eu paro Bora Mais um raro Beleza Tudo tranquilo Eu sei que você vai me dar algo bom Bora Um outro comum Eu queria um mystical Eu queria um mystical É só isso que eu tô pedindo pra você Meu querido Eu não vou girar até o 15 não Vou girar mais um pouco Eu tô com dinheiro Eu tô com dinheiro Eu vou gastar Mais um comum Simbora Ai ai A única coisa ruim É gerar de um e um Mas tirando isso Tá tranquilo Tá favorável Tá tudo Comum nos esquemas Aqui ó Um outro comum É tá certo né Tá certo Aliás Comentem aí os jogos Que vocês gostariam de ver Outros tipos de jogos né Não Podem comentar um Fora da área de anime Um que vocês gostam Que não é de anime também Eu estaria dando uma olhada Em todos Todos, todos, todos Eu nem lembro mais o que eu pedi Pra vocês Comentarem Acho que foi estrela né Ah mas tanto faz O que eu vi que todo mundo comentou aí Eu dou uns coraçãozinhos Muito bolado Aqui ó Bora Um épico Épico Tático 2 Esse daqui é bem melhor Do que o próximo agora Do que o outro Esse daqui é um comum É bora Ele já melhorou Já melhorou bastante Ele já melhorou bem 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 mais O outro comum Level 14 Eu tenho que bloquear Só aquele dali Eu realmente não sei O que é que ele faz Aí eu peço muito Mas muito A ajuda de vocês Pra saber realmente O que cada um ali faz Especificadamente Para não ficar É como pode dizer Lá pro outro E não saber Aí eu gasto ele E era algo super incrível Aí eu peço A humilde A ajuda de vocês A humilde Aqui ó Bora bora Eu confio Vem Eu não sei porque Eu não sei porque Mas eu tô acostumado De clicar ainda no mouse Sendo que nem precisa Mas bora Outro raro É melhor do que só comum né Bora bora Um lendário Um lendário vai Nossa eu não sei Se tem como mudar alguma coisa Mas eu queria só um lendáriozinho Só um lendário vai Eu vou chegar nos 40 Vou chegar nos 50 Nos 300 Nos 500 E não vai mudar Nada Bora 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 Mais um pouco O dinheiro ainda dá pra gastar um bastante ali Bora Aqui mais um Raro Tá tranquilo Bora gastar pro próximo A gente vai ter um próximo Do próximo Aí um com o mouse Aqui ó Eu não sei o que ele muda Ali tava com uma sacolinha Eu não sei se ele dá mais dinheiro Eu não sei se eu juntar ele É É Juntar ele com o outro vai A habilidade dele vai passar pro outro também Cara eu não sei de nada De nada De nada Mas eu vou guardar eles Neles eu não vou mexer Até vocês falarem Nicolas faz isso Isso e isso Eu não vou mexer Vou deixar ele paradinho lá Como eu também não sei jogar nesse jogo Eu sou muito composta de novato Mas aí Eu peço a humilde ajuda De vocês Eu também tenho que Dar uma ampada Boa Uma ampada Braba Da braba Aqui vamos Vamos embora Ele deu um comum Level 12 Beleza Bora na próxima Por favor Eu garanto que você vai me dar muito Muito dinheiro agora Por favor Cara Eu não pedi nada Bora Eu vou gastar ali até o 45 45 pra mim já tá bom Já tá mais do que o suficiente Eu acho Eu espero né Mas até o 45 demora muito Ai ai É o que me resta Não tem mais o que fazer Aí outro comum Cara só tá vindo comum É a segunda vez Eu já vou encher tudo de novo Ô Mas meu dinheiro Durou muito Muito tempo Se eu conseguir Se eu quiser Eu ficar aqui girando Até os 20 mil Eu upo todos os meus lendários E fico muito Muito forte Mas o que eu queria mesmo Era ter Eu ganhar um lendário aqui E usar o lendário que eu ganhei Pra upar esse meu lendário Não O lendário que eu tenho Para o lendário que eu ganhei É pronto Agora eu falei certo Tava confundindo Um com o outro Aqui Bora Vai faltar pouquinho Pra eu conseguir tudo Eu acho que eu já passei na verdade Viu Da meta Não lembro o que era Se era 40 Agora 45 Mas também não importa Vai Só mais dois aqui Vai Só mais dois Só mais dois Só mais dois Fora eu acredito em você Cara Um lendário Um lendário Só queria um Qual a chance Minha meta era um místico Mas agora nenhum místico vem Nenhum lendário vem Não vem nada Não vem nada do nada Aí complica pra mim né Eu já vou encher outro de novo Agora que eu percebi E outro comum E outro comum E outro comum E assim vai Mas meus lendários Pra mim ficar forte né Essa é a única coisa boa Mas tirando isso Eu queria ganhar O lendário daqui Eu queria Eu queria o daqui Eu queria eles daqui Eu tive tanta sorte Nesses três lendários Porque não tem Nesse daqui É só um pouquinho De sorte que eu tô pedindo Não é muito É só um pouquinho É de coração É humildade Humildade Cara Nem épico tá vindo agora Nem épico Esse tá sendo meu azar Nem épico tá vindo Ai eu não vou falar Um lendário Um lendário Hum Eu não acredito Nossa eu não acredito Vê um lendário Nossa Eu ganhei Peraí Peraí Calma 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 Ganhou um lendário Ganhou um lendário Tá bom tá bom Sai daqui Sai daqui Sai daqui Olha GG Acho que aparece pra todo mundo Cara eu ganhei um lendário Eu ganhei um lendário Eu ganhei Eu ganhei Aqui ó Deixa eu equipar ele Aqui ó Equipe Ai não Calma aí Equipe Vou equipar ele no lugar de quem Deixa eu ver 130 Não Esse daqui vai sair Vou desequipar esse No equipe E vem esse daqui No local dele Pronto Ai tá tudo bonito Tá tudo bonito agora Deixa o país daqui Fuse Bora 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 Vou Upa quase tudo dele Esse daqui Esse daqui O que não tiver De qualidade em cima Eu vou gastar Aqui Aqui eu vou deixar ele Muito 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 forte Muito forte Mesmo 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 Aqui ó Aqui Deixa eu ver Esse daqui também Esse daqui também Aqui eu acho que já tá bom Senão eu vou gastar muito nele Aqui E elas Bora ver qual vai ser o level que ele vai Level 12 120 Level 13 É Deixa eu Só mais um pouco dele Vai Aqui Aqui Cara eu consegui um lendário Nossa Não é um místico O que eu queria Mas eu Eu tô conseguindo Eu consegui Ai cara Eu não tô nem acreditando nisso até agora Eu trago um vídeo ainda com vocês É procurando um místico Eu junto bem mais dinheiro E aí eu vejo No que eu faço Mas cara eu ganhei Eu ganhei 140 É ele dá mais ainda Não tá Um 13 É ele dá mais ainda Vou upar ele só mais um pouco E falta pouco pra upar né Aqui 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 Acho que esse daqui já é o suficiente É o suficiente É o suficiente já Mais do que o suficiente eu acho ainda É mais do que o suficiente Cara Cara Esses daqui eu não sei o que eu faço com eles ainda Eu não sei pra que eles vão servir pra mim Esse daqui tá bloqueado 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 Pronto O resto daí eu posso deixar desbloqueado Cara Mas eu ganhei um lendário Eu ganhei um lendário É o meu kakashi É o meu kakashi Você é o meu kakashi Cara Você é o meu kakashi Deixa eu vir aqui ó Ó pra você Você é magnífico Cara Você é maravilhoso Ai eu consegui meu kakashi Não tô nem acreditando Que felicidade Bora Agora você vem aqui ó Vem com ele Esse daqui é maravilhoso Não esse daqui não Eu tô engaixado nesse daqui ó Do lado de baixo Caraca Esse daqui tá longe Ah tem esse daqui ó Mais próximozinho aqui ó Bora Bora tacar ele Bora Eita prela Bugou tudo Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pra vocês deve ter feito um barulhinho esquisito agora Mas peço perdão Mas já Já foi tudo corrigido Foto corrigido no bonito do belo Aqui ó Já derrotei ele Sempre fácil e rápido Cara É Agora eu Agora eu posso dizer Que eu tô bem forte Bem Tudo bem que eu poderia tá bem mais forte Mas agora Pra de começo Pra algo que eu não achei que eu conseguiria Eu tô bem mais forte do que eu achei Bem 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 mais forte Cara Eu demorava muito pra levar um NPC desse Muito 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 Aqui ó Inventário Eu não sei se isso daqui vai desaparecendo com o tempo Mas eu vou pegando aos poucos né Aqui eu acho que não tem problema não Aqui eu tenho que fazer terminar essa missãozinha Que é Que eu ainda não Um pouquinho chato Mas Aos poucos não vai conseguir Isso aqui é o que? 4 É 3 É 4 Pronto Você vem aqui ó Ative o auto clica Ele leva rapidão O cara tem 15 mil de vida 15 mil E eles vão conseguindo levar rápido Eu ainda tenho muito Muito dinheiro pra girar Eu consigo upar ele bem 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 mais Agora é com vocês Se vocês quiserem que eu up Eu quero saber se também Como é Eu sei que tem como Craftar cada item Craftar cada item Não Craftar personagem Eu só não sei quais personagens Não sei nada Eu realmente sou Eu sou um Como posso dizer Um completo nobezinho Nesse jogo Mas aí eu peço Ajuda de vocês A humilde e colaboração Ajuda de vocês Mas Agora eu me despeço de vocês Concluir Minha missão Não foi pouco completo Porque eu queria meu miss Com mais um meu lendáriozinho Com a caixa aqui ó Já está muito Muito bom Pra o meu Pra o meu grande gosto Mas Sem mais delante Sem mais enrolação Não se esqueça que todo dia Tem dois vídeos no canal aí Pra vocês Muito lindo E beautiful Mas Nos vemos no próximo vídeo Até o próximo vídeo E tchau Não esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E fui